O regime militar, o general Newton Cruz, chefe do comando militar do Planalto, provocou uma entrevista coletiva e protagonizou essa ação. Deixa eu falar? Pode falar, general. Pode falar. Tô cala a boca. Brasília, pacata e hordeira. Brasília, desliga essa droga, então. Isso é uma patifaria. É uma patifaria. Folha de... Cala a boca, não te perguntei nada. Folha de São Paulo. Folha de São Paulo. Um jornal pacífico e mentiroso. Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem por isso tem a cruz de ser homossexual. Isso é uma espécie de extinção. Eu acho que eu vou botar o jornalista do Ibama, o jornalista do Brasil, vinculado ao Ibama. Ela queria dar um furo a qualquer preço contra mim. Isso é da força que tem que fazer. E não contratar qualquer uma, qualquer um, pra ser jornalista. Pra ficar acendendo a discórdia e ouvindo besteira. Perguntando besteira por aí e publicando coisas. Vocês não prestam!